Hoje eu vou estar gravando a trilha sonora do nosso jogo To Speed Up. To Speed Up é um jogo pra mobile, de visão de cima pra baixo, um jogo de corrida, onde o jogador pode se divertir apostando corridas, uma alta adrenalina e velocidade, fazer upgrades no seu carro e personalização. E é claro que nesse jogo não poderia faltar as homenagens aos carros clássicos. E um dos carros clássicos que nós vamos estar homenageando nesse jogo é o carro General Lee do filme Os Gatões. Essa é uma cena icônica do filme e eu quero criar uma trilha sonora clássica para um carro clássico, para um rock clássico, que é essa música incrível do Mountain, Mississippi Queen. Então eu quero criar uma música voltada para os jogos atuais, mas que quando você ouvir, você vai lembrar... Me lembra um pouco do Mississippi Queen do Mountain. E pra isso, eu vou contar com a ajuda da Chris Elvian. É esse aqui o meu showdown. Vamos lá? Eu já vim montando a melodia da música na minha cabeça, e pra isso eu usei o Beep Box pra poder criar um pouco dessa melodia de como que a música vai ficar. A minha guitarra está ligada no computador e eu vou fazer toda a gravação no Audacity, e depois eu vou montar a bateria em um programa chamado Hydrogen. Eu já vim montando a música e eu vou fazer toda a música. Acho que nós já temos um bom ponto de partida, né? Eu acho que esse é um bom começo da música. Ótimo. Então nós vamos meter essa batida, e agora eu vou entrar com a guitarra. E agora eu vou entrar com a guitarra, e agora eu vou entrar com a guitarra. Duas horas depois... Agora que nós já temos a bateria feita, nós vamos pegar esse som e levar lá pra dentro do Audacity e gravar junto com a guitarra. E agora eu vou entrar com a guitarra, e agora eu vou entrar com a guitarra. A CIDADE NO BRASIL Depois que eu terminei todas as gravações no Audacity, eu comecei a equalizar o som, a mixar o som. E depois que eu terminei a mixagem, eu mandei para o Bendy Lab para colocar alguns efeitos e deixar o som muito mais bacana. E olha como ficou o resultado final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL